A função Alerta de Velocidade permite o controle de velocidade dos veículos da sua frota. Para iniciar a configuração, abra a porta serial e, em seguida, acesse a aba Alerta de Velocidade. Após ler e editar, habilite a função e, na opção Velocidade Máxima, informe o valor limite. Abaixo, pode ser configurada uma porcentagem acima do valor de velocidade máxima. Isso permitirá que o veículo tenha uma tolerância de velocidade. Em Porcentagem Chuva, deve ser informada uma porcentagem com base no valor da velocidade máxima em que o condutor deverá reduzir a velocidade. Esta função funcionará apenas se o RST possuir um sensor configurado como Chuva Alerta de Velocidade. Com isso, o rastreador controlará o status do sensor e, se o mesmo estiver ativado, o condutor deverá reduzir a velocidade para um valor abaixo da velocidade considerada pelo porcentagem Chuva. Por exemplo, se o valor da velocidade máxima for 120 e o valor informado neste campo for 80 em condições de chuva, a velocidade do veículo deverá ser no máximo de 96 km por hora. Neste caso, ele só poderá andar 80% do valor que foi configurado. A cada valor escolhido, o configurador exibe ao lado a velocidade considerada. Em Regras, podemos determinar algumas ações para quando ocorrer a violação. Enviar mensagem para o servidor, acionar o atuador sirene e acionar o atuador buzzer, que permitem alerta sonoro no veículo. Lembrando que para utilizar uma dessas opções, o atuador deve estar habilitado como tal. Enviar mensagem de alerta se ultrapassar x vezes por y minutos, que possibilita configurar uma quantidade de vezes em que podem violar a velocidade dentro de um período estipulado. Parar o alerta de velocidade dentro de uma cerca e ou dentro de uma microcerca. Para utilizar caso não queira que a velocidade seja monitorada dentro delas. Lembrando que tais funções devem estar configuradas. E gerar bip no buzzer durante 10 segundos, antes de gerar o evento, funcionará da seguinte forma. Após o veículo gerar um limite máximo de velocidade, passando do tempo de debounce, o rastreador ativa essa regra, que ativa o bip do buzzer antes de gerar o evento que chega na plataforma. Selecione as opções que atenderão a sua afronta. O próximo passo é escolher os tempos de debounce, que são tempos de segurança para que determinada ação seja de fato computada após um período de tempo estipulado. No caso do debounce velocidade, o funcionamento é o seguinte. Já o debounce velocidade máxima é o tempo que o rastreador vai esperar para gerar o evento quando a velocidade atual está acima do limite do que foi definido com a porcentagem acima. O veículo possui limite de velocidade máxima de 110 km por hora e a porcentagem acima de 10%, ou seja, 121 km por hora. Se este veículo estiver acima de 110 km por hora por mais de 3 segundos, gera alerta com base no tempo de debounce e velocidade. Porém, se o veículo não estiver ultrapassado 121 km, não é considerado o tempo de debounce velocidade máxima. Este tempo só será considerado quando o veículo ultrapassar os 121 km por hora após o tempo de debounce velocidade máxima que foi estipulado. Ou seja, se a velocidade for maior que 110 km por hora e menor que 121 km por hora, considera-se o tempo de debounce velocidade. E se a velocidade estiver acima de 121 km por hora, considera-se o tempo de debounce velocidade máxima. A opção número X, tempo máximo Y, está ligada à opção selecionável em regras, enviar mensagem de alerta se ultrapassar X vezes por Y minutos. Basta selecionar em regras e escolher o valor X de vezes em que a velocidade pode ser violada dentro de um período Y de minutos. Por exemplo, o veículo pode violar a velocidade 5 vezes dentro de um período de 10 minutos. A partir da primeira violação, inicia-se uma contagem de 10 minutos. Dentro desse tempo, se ele violar a velocidade 6 vezes, será gerado o evento de violação. Após finalizar a configuração de acordo com a sua demanda, clique em gravar configuração. A partir de agora, o RST irá monitorar as velocidades estipuladas e irá gerar os eventos das violações identificadas. A partir da segunda violação, inicia-se uma contagem de 13 minutos. Música 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 Obrigado.